Música Acre sobe para o décimo lugar no ranking nacional de desempregados. Mais de duas mil demissões de trabalhadores com carteira assinada foram registradas somente no mês de abril. O Ministério do Trabalho divulgou o relatório do Cadastro Geral de Empregos e Desempregados, o CAGED, referente ao mês de abril. O resultado aponta um recuo na perda de postos de trabalho no Acre. O mês fechou com menos 463 postos de trabalho, uma redução de 0,56% no número de vagas de emprego com carteira assinada. Nesse mês de abril, mais ou menos um número arredondado, foram contratados mais de mil empregados e demitidos mais de dois mil. A redução dos postos de trabalho, na verdade, ela se trata de que essas vagas de trabalho não vão ser realocadas. Houve realmente uma perda desses postos de trabalho, em razão de diversos motivos, especialmente por conta do tempo, realmente do mês em que a gente se encontra. Mas que essa redução foi vista não apenas aqui no Acre, como em todo o Brasil. Os dados do Ministério do Trabalho revelam ainda que o Estado do Acre registrou o pior desempenho para o mês de abril nos últimos 13 anos, com mais de 2 mil demissões de trabalhadores. Os setores que registraram maior perda de emprego foram o comércio, com 283 postos, e de serviços, com 244 demissões. O desempenho favorável apareceu na indústria de transformação, construção civil e agropecuária. Apesar do Acre ter registrado 1.643 empregos no último mês, o Estado passa a ocupar o décimo lugar no ranking nacional de desemprego. Nós vemos com preocupação, porque na verdade essas demissões podem significar um aumento da informalidade, quando na verdade essas informações ao Cagede se referem a todos os empregados que são registrados formalmente. Então quando um empregado há um número grande de demissões no Cagede, pode significar um aumento da informalidade. Ou seja, esse empregado pode estar sendo contratado de forma irregular. Legenda Adriana Zanotto